E é isso daí pessoal, por aqui também você encontra, ó, aquele boi grande, gigantão da raça Nerório Pra você dar aquela montada aí, registrar esse momento, fazer aquela fotografia É isso daí, viu? Mais de uma tolherada de carne aí, com certeza Diretamente de Campina Grande, chegando aí nesta manhã de sabadão, 20 de maio de 2023 Penúltimo dia de exposição, viu? Bem, como é que funciona aí, pra montar e registrar o momento? Pra montar e fazer foto, né? Se quiser dar uma voltinha, eu só foto mesmo, a pessoa faz um vídeo Quanto é que custa o valorzinho? 10 reais Só 10 reais, pra você montar, registrar, esse momento especial, muitas pessoas aí, ó É um momento aí bem especial, muita gente No parque de exposição de animais em Campina Grande Aí você diz, mas eu quero montar No pônei também, ali tem aí, ó Ali tem pra você montar naquele pônei, só pagar 10 reais pra dar uma volta, viu? Mais uma pessoa, ó Vai tá montando ali E se vocês chegam por aí, esse é o polo do canal Não fique parado Chegando, hein? E registrando para que você possa ficar por dentro, curtindo Desculpa pra me perguntar, já tinha montado num todo desse tamanho? Não, já Qual é a sensação aí de estar montado? Maravilhoso Estou pretendendo me tornar criador Aí tá certo, é de onde? Pode falar De João Pessoa São do interior Aí tá certo, obrigado, viu? Quase uma tonelada, viu? Quase uma tonelada aí, ó É o GGG GGG Então aí, quase mil quilos aí, viu? Mansinho, mansinho da raça Nenor Presente No parque de exposição de Campina Grande, hein? Então se você chegou por aí, vamos embora Você diz, mas eu quero levar uma lembrança Eu quero levar um chapéu de cura Aqui tem, meu irmão Bota, cinto Sandália Vem, meu, quanto custa esse chapéu aqui? Tá de 40 reais De 40 reais aqui, ó Ah, rapaz Mas você, as meninas tá retirando Com esse chapéu aqui? É, era Ih, era Ah, tu não gosta de tirar com esse chapéu, não Gosta de tirar com esse chapéu? Você não tira, não, né? Tira Tira Rapaz, fica bonito aí Aí, ó Paga quanto pra tirar aquela fotografia? Nada Nada, só tira mesmo Esse é de um bode É de um bode Do Sunny Ah, bode rei aí, ó Aí tá certo, meu irmão Aquele abração, viu? Valeu Essa maleta De 85, né? Tem a de 100 Tem a de 100 A de 60 130 Essa é de carregar o quê? Tudo, né? Aí tá certo Valeu, meu irmão Aquele abração De momento, dando aquela passadinha pela praça de alimentação, viu? Logo ali na frente Fica a pista de julgamento para raças de caprinos e ovinos Dando aquela passadinha por dentro aí pra mostrar como é que funciona aqui, é? Boa parte dos animais já passaram por julgamento Aqui já tem muitos campeões A galera comemorando E o canal não fique parado registrando O pessoal do apoio, né? Aí tá certo, viu? Muito bem Do meio aqui, quem é o mais comedor aqui? Rapaz, esse rapaz aqui Esse aqui continua muito, viu? Aí tá certo, pessoal Tem esse jeito aí, viu? Ah, pão com ovo aí Valeu, pessoal É desse jeito aqui É o boteco Vamos lá Tiuba, né? Acho que é Tiuba, né? Boteco Tiuba, né? Como é que funciona o serve? Serve aqui É 20 reais 20 reais E aqui Uma reunião com os maiores criadores Da Paraíba, de todo o Brasil, né? Discutindo a próxima Exposição de animais E aí, meu irmão, tudo bem, né? Aí tá certo E aí, eu vou mostrar a vocês Mas não precisam Ficar com vontade de comer, não Dá aquela olhadinha aqui Um carneiro Assadão Na brasa, viu? No churrasco Aqui só tá uma banda A galera cumbi mesmo A outra banda foi embora, hein? Pessoal, estou aqui Diante de um dos maiores fazendeiros E criadores da raça nativa Guzerá Cinde Da nossa região, né? Fazenda Carnaúba Ainda mais conhecida, né doutor? Parabéns aí pelo trabalho Que tem feito aí Para a criação de bovina Na nossa região Tá aqui, dando uma volta Exatamente Pestigiando, passeando e olhando E olhando, né? Então aí, é uma grande exposição A quinta e mais A terceira exposição De animais em Campina Grande E não poderia Não ter a presença Do doutor Joaquim Aqui fazendo Pestigiando O trabalho aí O evento, né? A gente vai pra uma reunião Aqui agora Descriadores de Cinde Vamos pra uma reunião aqui Então não vou tomar muito Solteto não, Joaquim Doutor Joaquim Um prazer aí Vai ter um dia de visita Apareça lá Vai ser quando o dia de visita? Acho que A gente tá marcando ainda Tá marcando A gente vê lá Em junho Em junho, né? Antes do São João Antes do São João Doutor, um prazer aí Obrigado, viu? Que Deus abençoe Vai lá pra sua reunião Seus compromissos É isso daí, pessoal Um dos donos da fazenda Carnaúba Então é isso daí Chegou por aí Aproveita e segue Vamos junto Beleza Beleza